Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa, deixa aquele like, nunca gostei, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, também se puder compartilhar o vídeo com os amigos também, se ficaria muito agradecido. Bom, chegou a segunda-feira, a gente vai passar aqui, dar uma olhadinha em quais, como sempre, os NPCs estão disponíveis na semana, pra você retirar os itens aí, belezinha? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui, na essência de aço, lembrando, pra você conseguir a essência de aço, tá vendo aqui, você tem que liberar todos os planetas, e vai fazer nova guerra, vai até chegar a Zaryman, liberar todas as paredes também, eu acho, belezinha? Mas acho que tem também, libera isso aqui, show? Você vai, mas isso aqui, opa, não caseguei, você fala, você faz o seguinte, ó, tá? O que eu falo de liberar o planeta, é você fazer todas as missõezinhas, tá? É tudo, de todos os lugares, aí libera a Zaryman, e aí quando você liberar aqui, ó, surro na parede, tá? Aí você vai ter acesso a tudo que precisa pegar aqui, show? Vamos lá, primeira coisa que eu vou passar no Tenshin, ok, nos sindicatos, a gente vai visitar o Tenshin aqui em cima, tá vendo aqui, ó, diversos, tem aqui, ó, Tenshin, show? É nele que você vai ativar também o Steel Path, né, que é onde você consegue uma chavinha, quer ver aqui, ó, pra quem não sabe, aqui, ó, tá? É uma chavinha que você muda aqui na missão, pra deixar os livros mais fortes, mas, em compensação, você tem mais recurso, tá, ó, mais recurso, mais chave de caimods, e assim vai, tá? Mas o inimigo só leva o 100, e a vida, escudo e armadura mais forte ainda, tá? Mas aí é bom pra ter essa build, pra esses personagens que tá fortes, tá? Quando tiver, é, parece que foi um pouquinho. Vamos lá, vamos dar uma olhada de lá no Tenshin lá, de novo lá. Lembrando, tá, gente, olha lá, visita com o Clavineuto, lembrando que, cada dois meses, ele traz forma Umbra, tá? Então, se você que gosta de formar Umbra aí, fica esperto, forma Umbra aquele mod, quando você faz... É sacrifício? Não esqueci qual que é a jornada. Quando você libera o nosso Excalibur Umbra, tem aqueles mods muito bons, né, mod Umbra, isso aí você precisa dele também. Vamos lá, o que tem essa semana aqui, pra você, nossa alegria? Olha lá, honras do percurso de aço, belezinha? Gente, se você clicar aí, se você não liberar, só vai ter com o Clavine, tá? Você tem que clicar, que depois que você liberar o percurso de aço, aí você vai lá com ele. Vamos lá, temos aqui um... Um Riven de Riffre. Eu, puxa, eu gosto de Riffre. 75% de aço. Você gastaria aqui, vamos por uma hora e meia? Uma hora e pouquinho? Interessante. É nessa que você pode pegar um Riven caro, né, porque o Riven, de acordo com a arma, também o meta, né, você pode ter umas armas muito caras, tá? Então aqui já tem amigos que já venderam Riven por 8 mil platina, viu? Mas é só sorte, né? Vale a pena, eu pegaria, tá? Pra poder formar depois o Steel Path. Bom, aqui tem um decodificador de Riven, então você que tem um Riven que acha meio difícil de abrir, toda semaninha você pode vir aqui e comprar um, tá? Eu, como eu tenho muito Riven, gente, eu não vou comprar, tá? Mas é interessante pra quem tem pouco. Isso aqui deixa você usar umas primárias e secundárias mais fortes, belezinha? Você vai colocar os Arcanos, que durante a missão do Pico de Aço, vai cair os Arcanes, tá? Quando você matar o Acólitos. E esse Arcanes, pra você instalar, você tem que comprar com o Tenchim, esses adaptadores, belezinha? Show! Então já temos um Riven à disposição. Falando de Riven, a gente vai em um outro lugar. A gente vai lá na terrinha, você vai ter que fazer corrente de Heros pra ter acesso a esse local que eu vou mostrar pra vocês, tá? E aqui na terra. Vamos aqui na terrinha. Aqui, ó, tá vendo? Vigilha e ferro. Lembrando, vou apertar o T de novo aqui, ó. A gente vai ter o T, tá, gente? A gente vai fazer o quê? Abre o encochete, vou chamar aqui, ó. Fragmento Riven. Belezinha? A gente vai usar 30 desse por semana. Por enquanto, só usa 30, tá? Na semana, tá? Aqui, ó, tem uns 6 mil. Dá pra, dá pra umas boas semanas, hein? Tá, então já trocar aqui por dois níveis e também pegar a curva. Show! Pra isso, faz missõezinha assim de sobrevivência, defesa, normal, tá? Depois de, se ficar na sobrevivência depois de 20 minutinhos, cai com bastante facilidade. Belezinha? Assim, mata o, traz o, mata os níveis que vai cair, tem a chance de cair esses itens, tá? Um, um detalhe. Se você quiser formar bastante, fique esperto. Aqui, ó, nas incursões diárias. Quando tem alguma missão de defesa e tal. Nossa, que horrível, hein? Quando tem missão de defesa, tá? Acaba tendo bastante exímios, tá? Fique esperto aqui. É lá onde eu farmei muito, belezinha? Mas tem que ficar de zoia na semana. Rapaz, essa semana eu vou fazer, não. Deserção é muito chato fazer isso aqui, não. Essa deserção lá, que pega os inimigos, leva lá. Nossa. Então, vamos lá, tá? Ah, mais uma vez aqui, também aproveitar, né? Que você tá nas nossas livesinhas. Ó, a partir das 8 horas, de segunda a sexta. Sábado, domingo, às vezes, né? Então, cola nossas lives na Twitch. Precisa de um clã, discord, troca ideia, joga junto. Só cola nossas lives a partir das 8 horas. Show? Aqui a gente vai falar com o Paladino. Um NPC que você vai encontrar com ele. Depois de fazer as correntes de heroes, tá? Ó lá. Aí você troca fragmentos de rivens. Por rivens aleatórios. E também por curva. Ó lá. Dois rivens de exposição. Tem aqui curva também. O crédito eu acho que não vale a pena, gente. Não vale. Se você tinha muito, é que são 5 fragmentos, né? Mas tem dó de gastar. Dei lá que fala pra mais fácil. Mas se você quiser gastar também. Então. Aqui eu tenho aqui o rivens aleatório, né? Ó, custa 10. Belezinha? Pode vir qualquer coisa, né, gente? Meio de rifle, tá vendo? Em vez de pegar aquele rivens lá com o Tenshin. Pega aqui, ó. Mais um aqui. Comprei mais um. São dois por semana, tá? Kitigan. Confesso que eu... É, eu gosto de Kitigan, mas tem que fazer umas mais fortes. Show? E aproveita aqui também e pego nossas curvas. Belezinha? Show? Não tem como pegar mais, tá? Só segunda-feira que vem. Na verdade, domingo às 9 da noite, né? Mas eu venho na segunda-feira e pego aqui. Show? Bom, pegamos os rivens aqui. Agora, se a gente vai fazer e aproveitar que tem rivens, eu sei que tem que eu já fui olhar. Lá no dormitórios. Mas pra isso, ó. Aqui em dúvida... Ó, moça pra você aqui, ó. Certo? Faz o jornalinho de dúvida, certo? Matou o boss. Vai fazer o quê? Ó, aperteu... Isso aqui aperteu o T, tá, gente? Eu aperto o T pra essa caixinha de texto aqui, ó. O boss vai chamar garra de patos, tá? Esse item aqui, ó. Garra de patos. Tá? Matou... Quando você matar aqui, no caso, o boss, no normal cai 10. Mas, no SteelPath, tá? No SteelPath, essa caixinha aqui, se a gente é mais forte, cai 15. Belezinha? Então, você vai precisar isso aqui, ó. Garra de patos. Patos. Deixão de patos, melhor. Belezinha? Pra você ter acesso a isso aqui, ó. O que você vai fazer? Oh, não. Agora não, agora não. Depois eu falo sobre isso aqui. Mais no vídeo de tarde. Vai em dormitórios. Aqui embaixo, tá vendo? Dormitórios. Você pode também acessar o dormitório, tá? Na navegação aqui, ó. Você pode vir aqui em Zaniman, tá? Tem dormitórios também. Mas, o mais fácil, por aqui, ó. Tá? Clica aqui, ó. Dormitórios, tá? Aqui é onde tem um NPC. Onde você troca essa garra de patos. Não sei se é as garra de patos. Mas, tudo bem. Se não for, vai ser. Por... Os itens que tem lá. E eu olhei lá, tem bastante Riven. Caramba. Então, a gente vai ter dois, três Rivens lá, né? A gente tem um Riven lá com o nosso Tenshin. Dois Rivens com o nosso... Nossa Paladina. E aqui, temos mais três, se não me engano. Mais três. Cara, tem seis Rivens à disposição, hein? Uma única tacada só. Pum! O resto aqui, gente... Isso aqui... Dá pra você fazer nas missões, tá? Belezinha? E demais. Tem isso aqui, mas não vale a pena. Isso aqui é diagrama. Se fosse, né? Pronto. É uma forma de diagrama, tá vendo? Não, pega os Rivens. Tem o Copacorpo. Companheiro, não uso muito, mas tem outro de Rivens, tá? Aqui, vamos fazer as contas. São 20. 15. Só 15 esse? 15 e 15? 30. 40, 50. Ele faz cinco missões. Em média, eu gasto meia hora. Dá pra fazer mais rápido, tá? Se eu faço farmando... Mas, como você... Ó, o que você faz? Faz duas missãozinhas na semana. Todo dia, sabe? Segunda. Faz, ó... O tipo, faz duas missãozinhas, você gasta mais ou menos uma horinha. Certo? Se você fizer sozinho farmando. Meia horinha a cada missãozinha. Faz duas, uma horinha, você vai lá. Aí, depois, você vai pegando aqui os seus Rivens. Vale a pena. Show de bola? Então, seis Rivens. Agora é o seguinte. Vamos sair daqui um pouquinho. Agora que vem a encontrar uma coisa interessante, hein? Pra você deixar os Rivens mais fortes aí. Qual que é a dica que eu dou pra vocês? Gente, ó... Vou mostrar aqui. Os fragmentos de Arconte. Vamos lá. Se você ver minha build aqui, ó... Essa é uma build da Cora. Mais antiga, mas funciona legalzinha ainda, tá? Deixa eu pegar a Cora Prime aqui pra vocês verem, ó. Ó, preste atenção. A minha Cora normal... Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, não tem isso aqui. Certo? Ó lá. Agora vou voltar pra Cora normal. Cora normalzinha. Certo? O que são isso aqui? Você tá vendo aqui? Não tem. Esses aqui são os fragmentos de Arconte. Tá? Que é onde... No meu caso, isso aqui, ó... Essa é da armadura. Essa é da danocrítica. Uma cuba-corpo. Mais armadura. Certo? Eu nem precisaria usar armadura aqui, tá, gente? É questão mesmo. É que antigamente não tinha. Agora você tem como juntar dois cristais e mudar eles. Tá? Você pega um amarelo e um azul. Tá? Então, vamos lá. Tem muito cristal meu que tá perdido aí. Eu vou acabar tirando dos Arframes. Tá? No caso aqui, não tem necessidade. Vou acabar tirando esses aqui pra ter mais lá. Belezinha? E você vai conseguir como farmar isso aqui. Só que o que é o porém, né? O porém que pra tirar, gasta um recurso danado. Aí eu fico com o pé atrás, viu? Ó, você vem aqui, ó. Ó, o Fabrício de Arcontes. Tá vendo aqui em cima? Certo? O Fabrício tem um verde, um... Laranja e um azulzinho. Seria aqui, ó. A junção, tá vendo? Eu ponho aqui, ó, um verde. Tá vendo? Vou pôr um amarelinho aqui, ó. Ó, amarelinho. Põe um azulzinho. Dá verde. Entendeu? E eu gasto esses itens aqui que isso aqui é fácil de pegar. Tá? Só que assim, pra tirar... Ó, só. Tem certeza que deseja remover. Tá vendo? O Fragmento de Aconte será reembolsado e 30% da bilha serão consumidos. Tá vendo? Ai, consome 30% da bilha. E a bilha aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho como alimentar o bocão. Bilha aqui, ó. Certo? A bilha, tá vendo aqui, ó. Ó, o criótico. Que serve de Argon, né? Então tem muito item aqui que é chatinho pra você conseguir, cara. Pô, tem isso aqui que é complicado. Liga metálica, beleza. Entendeu? O que eu teria que fazer aqui, ó? No meu caso, eu ficaria lá em Void, em Anne, entendeu? Farmando bastante relíquia, também ciência de aço, pra dar isso aqui pra poder remover. Vai ser o único jeito aqui. Isso aqui só durou um dia, cara. Isso é complicado. Então, na hora que você for instalar o seu cristal de Arconte aí, toma cuidado, tá? Que pra remover depois, o custo não é fácil. Então, o mais fácil é você pagar o cristal de Arconte aí. Com o cristal de Argon. É muito cristal na minha cabeça, hein? Seguinte. Onde você vai filmar isso aqui? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer... Tá? Você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você tem que liberar o acampamento peregrino. Só libera o acampamento peregrino depois que você fizer a nova guerra. E também no destrutor de véus. Beleza? Vamos lá. Vou clicar aqui pra vocês verem, ó. Quando você fizer a nova guerra, vai ter aí, no caso, tá? O acampamento seu liberado, mais o NPC que vai te dar as moedas pra você trocar, que é o Khao. Só depois que você fizer o destrutor de véus. Tá? Vamos lá. Lá fora. Então, você tem que ficar esperto com isso aqui. Fechou? Vamos lá. Aí, aqui, tá? Fez a missãozinha com o Khao. Belezinha? Você vai fazer o quê? Você vai formar essas moedinhas aqui, ó. As provisões. Tá? Então, essa semana aqui, ó. Fazer sem morrer. Colecionar as estampas lá no chão. Tirar os réus dos inimigos. Eliminar... Eliminar dez inimigos no desembarque. Não tem tempo. Isso é fácil. Fez isso aqui, ó. Você vai... No primeiro que você fizer, vai encontrar com o Tipper lá. Né? Esse NPC vai te ajudar aqui, ó. Ó. Vai ter as mercadorias. Ele troca as provisões do Khao pelos itens. Entre eles, uma coisa muito bacana, gente. Você vai pôr... Ó, tem o Stianax, né? Esses modos são muito bons. Mas essa nave te ajuda bastante. Você vai colocar essa nave lá. Nos seus consumíveis, você vai colocar sinalizador de nave de pouso. Escolha a opção do Khao pra jogar isso aqui, tá? Mas depois eu fiz um vídeo separado sobre esse negocinho aqui, tá? E o legal é que você tem à disposição aqui, ó. Toda semana, um fragmento de Arconte. Show! Então você vem aqui e troca pelas moedinhas, ó. Beleza? Ó lá. Comprei aqui, ó. Ah! E também aqui, ó. Se você quiser uma efêmera pra mostrar todos os cristais que estão nas suas costas, compra essa efêmera aqui, ó. Tá vendo? É bacaninha. Deixa eu comprar essa aqui também, né? Tem umas efêmeras aqui, cara. É que eu tô com bastante moedinha e não tô usando, tá vendo? Eu vou comprar só pra... Bonito isso aqui. Rapaz, isso aqui é bonito, hein? Né? Olha. Eu vou comprar aqui porque eu tô com uma moedinha sobrando aqui e não vou usar, cara. Né? Não vou usar. Então tá... Já comprei cena, já comprei aqui, já comprei tudo, tá vendo? Não tem... Então eu vou acabar pegando só pra poder ter. Belezinha? E também tem uma arma interessante, uma ICA8, tá? E o seu Stianax e essa arminha também aqui. Belezinha? Bom, tá vendo que tem no level 5? Eu só consegui comprar o cristal de Arconte porque tô no level 5 com o cristal. Não vai aparecer pra você como comprar agora, tá? Você vai fazer o seguinte. Tu vai fazer missãozinha todo dia com o Carl. Tá? Todo dia não. Olha, todo dia que for assim. Já vê se você vai me matar. É, uma vez por semana você vai fazer missãozinha com o Carl e sobe um level dele automaticamente. Belezinha? Tá? E também tem a disposição aqui, ó, depois, tá? Você pode vir aqui, ó, falar com esse NPC ou você pode vir aqui na navegação, ó. Também tem aqui, ó. Certo? Ó, simbolozinho aqui em cima. Caça de Arconte, tá? E aí tem a disposição, essa semana, um amarelinho, tá? Esse 40%, o que acontece? Semana passada que eu fiz, eu fiz a missão e veio o simples. Ele pode vir e formar a dental, belezinha? Formar a dental, ele fica mais forte ainda, tá? E aqui eu tenho 40% de chance de vir e formar a dental. Além disso aqui, gente, tá? Fazer missõezinha bonitinho. Geralmente eu faço com o revenante e com a core, com a mesa, tá? As missõezinhas aqui, tá? Defesa móvel eu faço com a... Pode ser a cora. Ó, a cora. Aqui pode ser com a mesa. É defesa, né? E aqui o revenante. É. Pode ser isso aqui, tá? Aí é o seguinte. Antigamente, né? A gente podia formar um com o Carl. Um aqui. Então, dois por semana. Agora... Por que eu falo pra vocês liberar rapidinho? Libera aqui, ó... O... A jornada... É... Sussurros na parede. Pra... O que acontece? Aqui tem o NPC. Vamos lá visitar ele. Que você tem a possibilidade de conseguir mais cristais. Então, essa semana, na minha conta mais ser a zero, eu consegui liberar. E eu já posso fazer aqui na minha continha mais ser a zero. Fiz as jornadinhas, liberei. E a semana passada... Não é que foi ontem, né? Mas tudo bem. Eu consegui pegar as três cristais aqui. Ó. Uma dica pra vocês aqui, ó. Certo? Aqui, ó. No Netra. Esse bode louco aqui, ó. Peta F. Peta o X. O F, não. Células Netra, tá? Então, você tem aqui a possibilidade, né? Na semana, você tem cinco missões. 5 barra 5. Pode repetir a missão cinco vezes. Pode vir formado em tal. Pode vir o... O Céu de Arconte. Pode vir também os Arcanos, né? Também. E também aqui o seu adaptador. Pra você colocar os Arcanos nas suas armas melee. Show? Então, você pode fazer cinco missões dessa aqui, duas semanas. É bastante coisa, mas eu tô fazendo isso aqui três vezes, gente. Tô com as minhas três contas estabilitadas aqui. Eu tenho que matar o caos três vezes. Fazer isso aqui quinze vezes essa missão. Rapaz, é coisa pra caramba, então... Bom, se você quiser com a nossa livezinha aqui agora, eu vou estar online na Twitch, tá, gente? Porque hoje, segunda-feira de manhãzinha, eu vou estar aqui fazendo isso aqui. Falou, gente? Então aproveita aí. Tem a semana inteirinha pra você estar farmando isso aqui. E se você ficou até o finalzinho do vídeo, valeu pelo likezinho aqui. Deixa tudo jóia. E nós estamos na live aí a partir de agora. Segunda-feira é complicado. Tem que farmar muito aí nas três contas. E na farmar também a Ayas. Eita, eu tô de férias aí. Até março, de boa. Falou, gente? Não esquece, hein? Compartilha o vídeo com seus amigos, tá? Faz, ó, assiste o Dan lá. Tem um baby frame. Dá pra poder começar a jogar aí, né? Então em breve tem o celular jogando também, né? Aí vai. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Até mais, valeu. Aproveita aí, ó. Fala, mas tem uma semaninha aí. Dá que ser preguiçoso. Eu tenho que fazer isso três vezes. E você não faz uma vez só. Meu Deus, hein? Tô de olho, ó. Tô de olho. Valeu. Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.